Quer apoiar mais ainda o canal? Vire membro e ganhe mais de 350 vídeos extras já lançados até agora, além de 3 a 4 novos toda semana, tem diversos vídeos diferentes, um bando de quadros exclusivos, além de lives duas vezes por mês, vídeos adiantados e impressões todo final de semana, é onde eu comento todos os aninhos que eu tô assistindo da temporada. E quem já é membro ou pretende se tornar muito obrigado, você tá me ajudando mais ainda a não depender da monetização do YouTube. Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo de Higuel Ossoro, a história da garota que foge de casa e começa a dormir com vários homens diferentes pra ter onde ficar, basicamente vendendo o corpo dela, em troca de um teto e comida, até que chega no protagonista da história e se oferece pra ele, mas ele recusa ao invés disso, ele quer ajudar ela a entender por que exatamente ela chegou nessa situação, não só ele, a gente também, tá desesperado por respostas sobre isso que finalmente vieram. Nesse episódio 9, tem várias pessoas como eu teorizando várias coisas, com algumas dicas aí que deram ao longo da história, mas finalmente foi revelado aí. Eu acertei algumas coisas, errei outras. Foi um trauma que ela sofreu aí envolvendo essa garota, que era amiga dela, embora. Caramba, eu considerei a pior parte disso tudo que mais me marcou no episódio foi essa mulher aí. Meu Deus, a mãe dela. Que mãe horrível. Nossa. Ah, isso daria um bom título pro vídeo, inclusive. Que mãe horrível. Porque foi o que mais me marcou nesse episódio. Eu terminei o episódio pensando nisso. Meu Deus, que mãe horrorosa. E, bom, como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho pra não perder nenhum vídeo ou impressões. De Riggio e Ossoro, eu não comento todos os episódios pra todo mundo, mas os que eu considero mais relevantes, mais impactantes, como esse, por exemplo, e alguns outros, com certeza, eu vou comentar pra vocês. E os membros interessantes, eu ainda comento pros membros no vídeo semanal deles aí, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. Mas, bom, vamos lá. Riggio e Ossoro. Esse episódio aí apresentou melhor o irmão da arena principal, também fora a revelação. E esse cara eu achei bem interessante, porque eu pensei que poderia vir a ser uma pessoa ruim na história, mas não. Ele não tem nada a ver com a mãe dele. Ele é uma pessoa muito boa, na verdade. Ele tá preocupado, de verdade, com a irmã, mas acaba dando a ela mais uma semana pra ela se ajeitar lá, se decidir, se preparar psicologicamente. Pra voltar pra casa. Então, nossa, ele tá andando as luzes da mãe dele. Ele nem parece filho daquela mãe horrível dele. Eu queria saber quem é o pai deles, porque com certeza puxaram o pai. Aquela mãe horrível que não foi. Bom, de qualquer forma, ela finalmente revela aí o maior mistério dessa história, que no caso a gente tá desesperado pra saber. Imagina. Se ela me volta pra casa. E a gente fica sem saber dela por uns 2, 3 episódios, e a gente desesperado aqui, porque não vão revelar o bagulho, né? Vai parecer que acabar o anime não iam revelar nada, na verdade. Outra coisa interessante, parece que o anime vai ter final fechado mesmo. Porque já estão aí no volume 4 da Light Nova, só tem 5 volumes, saiu o último volume, o quinto. Inclusive lá no Japão acabou de sair. E, bom, o que parece, adiantaram esse volume pro roteirista do anime, porque a gente já tá no volume 4 da Light Nova, e tem mais 4 episódios ainda. Não creio que vão gastar esses episódios, no caso só com o volume 4. Então, eu creio que mais um a dois episódios devem fechar esse volume 4 e os últimos episódios, sejam dois ou três, devem ser gastos aí nesse volume 5 da Light Nova. Ou seja, a gente deve ter um final fechado pro anime. Essa notícia é boa, com certeza. Lembrando, eu não tô garantindo que vão fazer isso, não tem como dar certeza. Mas é o que eu acho que vai acontecer, já expliquei os motivos disso. E, bom, a Saiu finalmente revela o trauma dela. Ela tinha uma amiga no colégio, na verdade, ela era isolada. Eu comecei um pouquinho mais à frente a história, mas ela era isoladona lá. E aí ela conheceu essa garota, que também era meio isolada, e a gente se juntaram lá, viraram amigas. Só que aí começaram a fazer bullying com essa amiga dela. Porque a Saiu era mais escolar, mais bonitona, tinha vários garotos, inclusive interessados nela. Mas ela tava rejeitando todos e tal, não tava interessada nisso. E as garotas, que estavam com ciúme dela, ao invés de descontar nela, acharam que podia dar ruim. Com esse pessoal interessado nela, então descontaram na amiga dela, que era a mais excluidona lá. E, bom, começa um bando de bullying horríveis com ela e tal. Na verdade, eu nem entendo. Como essas garotas aí se mantiveram no colégio, aparentemente é porque essa não falava nada, mas se depois disso aí que ela sofreu. No caso, jogaram água e tal, água suja em cima dela no banheiro. Se ela tivesse na diretoria e tal, falado com a diretora sobre isso, as garotas não seriam expulsas, ou pelo menos suspensas? Ah, mas podia piorar o bullying? Podia! Mas se ficasse pior ainda, elas seriam expulsas realmente do colégio. Então, esses colégios, de vez em quando, japoneses, parece que não tem leis e tal, regras. Tudo bem que tem colégios assim, mas ela é uma garota de mais alto nível, em termos familiares. O irmão dela mesmo tem carrão e tal, então eu creio que ela tava numa escola pra um pessoal mais de elite. Então, numa escola cara, ter uma situação dessas aí, e as garotas sofrerem bullying, ficarem quietinhas e tal, não dá nada. Ninguém notar também, é bem estranho. Embora ela não tenha ajudado, porque ela não queria nem que a Saiu fiz assim nada, a Saiu queria reagir ali, mas ela ficava segurando, então ela não faz nada, e tal, vai dar ruim pra você. E ela ficava só aguentando o bullying até que deu ruim. Ela, no caso, ficou perturbada, com certeza, e se suicidou. Na verdade, ela disse que se suicidou, ela até conversa com a Saiu antes, o que é um trauma maior ainda, com certeza, porque ela fala que tá fazendo aquilo pra ajudar a Saiu, porque a reputação dela e tal, tá piorando, tudo mais, por andar com ela. Então ela vai se livrar do problema, se livrando dela. Ela gostava muito da Saiu, não ficou com raiva nem nada. Eu achei inicialmente que ela viria a ficar com raiva da Saiu, e aí depois ia acabar se suicidando, devido ao bullying ficar tão pesado, tão pesado, que ela não aguentava mais. Mas ao invés disso, ela se suicida, pelo menos, o modo que ela fala ali, é mais só pra ajudar a Saiu, porque ela acha que tá prejudicando ela por existir, basicamente. Então acaba sendo um trauma mais pesado ainda pra ela, porque a garota morreu por culpa dela. Na verdade, se ela tivesse tomado uma atitude antes e tal, talvez isso não tivesse acontecido também. E, bom, ela vê a garota pular ali, da sacada, e a cena é bem pesada. Podia ter deixado mais pesado se tivessem mostrado ainda o que aconteceu com a garota, no lugar do chão, lá cheio de sangue e tal. Mas preferiram deixar só pra nossa imaginação, a gente só tem o grito dela, desesperado aí, quando vê a garota. morta lá, depois de cair do terraço. Então isso leva ela se trancar no quarto e tal, mas eu creio que a pior parte que levou ela realmente a esse negócio de fugir de casa não foi isso. Foi isso atrelado à mãe dela, foi a impressão que deu ali. Porque a mãe dela, em vez de dar apoio pra ela, tentar ajudar a conversar com ela, não. Deixava a filha trancada no quarto, lá em um bando de repórter e tal, que a gente sabia que ela era amiga da garota que se suicidou, queria falar com ela e tudo mais, sabia o que aconteceu. E a mãe dela tava preocupada com a reputação da família. E não só isso, como tenta descontar a raiva na filha ainda, daquele alvoroço todo em volta da casa dela, e culpa a filha, achando que a filha matou a garota, pelo amor de Deus. Ali, olha, caramba, é ficção, mas dá uma raiva, dá vontade de entrar no negócio e enforcar essa mãe aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei com muito mais raiva dela, do que das garotas lá, que fizeram bullying e tudo mais, são horríveis, mas a mãe, olha, ao meu ver, foi ela que realmente fez a pior parte, desencadeou a coisa toda. A filha já meio instável psicologicamente, e ela vai lá e pisa em cima ainda. Foi o que ela fez. Então, é um monstro basicamente, essa mãe aí, credo. Eu só espero que não tenha arco de redenção pra ela e tá com dor de ideia. Não, pelo amor de Deus. E como é que ela volta pra casa? Voltar pro local onde tem essa mãe aí, esse lixo de pessoa? Complicado. Mas, bom, depois da mãe dela falar isso pra ela, ela acaba saindo de casa, o irmão dela, acaba dando apoio, a coisa toda, entende a situação, aparentemente ele sabe o quão horrível é a mãe, então dá dinheiro e dá pra ela ficar num hotel de boa. Em geral, o irmão dela não fez nada demais, eu não considero errado o que ele fez. O problema é que ela, em determinado ponto, ao invés de pedir mais dinheiro pro irmão, no caso, no que ele voltar pra casa, não. Ela, no caso, se livra do celular dela, que era um meio de comunicação com o irmão, acabou o dinheiro, e ela acaba vagando ali, até que o cara se oferece pra levá-la pra casa, obviamente com mais intenções, e aí começa aquele processo todo lá. O cara queria dormir com ela, acabou aceitando lá, foi a primeira vez dela, como ela fala. Inclusive, algumas pessoas que leram o original, dizem que é mais detalhado no original sobre isso, que foi horrível a primeira vez dela e tal, e também, ela meio que fez tudo isso como uma punição pra ela mesma, não vou afirmar isso com certeza absoluta, porque, como eu falei, eu não li o original, mas foi com o pessoal aí que leu a Light Novel e comentou comigo, que muito disso também, no caso que ela aceitou, vendeu o corpo dela, foi uma punição que ela achou pra ela mesma, porque ela considerava que era a culpa dela, a morte da garota, e ela não sabia o que fazer com isso, então queria sentir dor e tal, e bom, tá explicado aí a história dela, de tudo isso, o que mais me deixou horrorizado foi a mãe, de longe, porque o trauma dela, então ela fica perturbada e compreensível, mas a mãe dela foi o que, nossa, destruiu a coisa toda de vez, o correto ali, era dar apoio pra ela, ela tá ferida psicologicamente, então você vai lá, tenta ajudar ela, conversar, dizer que não é culpa dela, e tudo mais, mas não, a mãe faz o contrário, ela tá com a sauna ferida, pra arder bastante, não satisfeita, ela vai lá e tenta abrir mais a ferida, foi a impressão que deu, né, é a analogia que dá pra fazer, esse negócio de sauna ferida, é famoso, mas ela não jogou só sauna ferida, ela tentou abrir a ferida mais ainda, então, triste pra caramba, será que ainda vão tratar mais, esse negócio da mãe dela? Porque, como é que vão dar um desenvolvimento decente, pra esse negócio, até o final da história? Eu não creio que a mãe dela, vai mudar de atitude e tal, do água pro vinho, daqui pra frente, então, tô curioso, o que vão fazer, quanto a essa mãe dela, porque de longe, foi o que vai chamar a atenção, nesse episódio, e, agora é aguardar, e o que vai acontecer, nessa história, muita gente achava, que os dois, iam ficar mais numa situação ali, de pai e filha, mas claramente, ela tá apaixonada por ele, eu acho que dá pra notar isso, não tem muito segredo mais, então, será que ele vai ficar com ela, ou não, até o final da história? É uma dúvida aí, que eu tenho também, e como a gente vai ter um final fechado, aí pro anime, a gente deve descobrir até lá, eu espero, pelo menos, e quem tá preocupado com polêmica, era só eles darem um time skip e tal, ela se formar, ir pra faculdade, e tudo mais, e os dois poderiam ficar juntos, não teria nada demais, um trabalhador, basicamente, e uma garota se formando, na faculdade, ou não, ele pode ficar com essa aí, que já disse que é apaixonada por ele, seria uma opção também, eu creio que vai ser uma das duas, e bom, agora é aguardar pra onde vai essa história, tem mais quatro episódios aí, e eu creio que ainda deve ter um desenvolvimento aí, da aceitação dela, de tudo que aconteceu, dela com a amiga e tudo mais, e a mãe dela, tem que resolver isso também, mas como, é a grande questão, e bom gente, é isso, aguardemos aí, como vai continuar esse anime, e eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal, quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo, e aí,